Vinhos de várias marcas e tipos, uma especialidade da Argentina para o mundo, como os produtos agropecuários do Brasil, o café, a soja, o açúcar e as carnes, além de minérios como o de ferro. Mercadorias que fazem parte do comércio internacional, que no ano passado movimentou, segundo a Organização Mundial do Comércio, cerca de 15 trilhões e meio de dólares. Nesse mundo que a gente vive, os produtos são as peças que são construídas, você tem um produto que é feito na China, um outro produto que é feito nos Estados Unidos, um outro país apenas monta, o produto primário sai de um país, então você tem uma interligação muito grande entre os países, entre os países membros da OMC. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995, reúne 164 países, incluindo o Brasil. Eles representam 98% do comércio internacional. Mesmo com os avanços nos últimos anos, a maior bandeira da OMC continua sendo um comércio livre, sem barreiras. O problema é a postura de alguns países, como os Estados Unidos. Sob o comando de Donald Trump, a principal economia do mundo pode fechar as portas e dificultar a livre circulação dos produtos, o chamado protecionismo. A luta contra esta postura é um dos objetivos da Organização Mundial do Comércio e um dos desafios que vão ser discutidos aqui em Buenos Aires, na Argentina, onde ocorre a 11ª Conferência Ministerial da OMC. A expectativa é sobre os próximos passos dos representantes dos países que fazem parte da OMC. Para este especialista, a reunião deve avançar num tema que é consenso entre os países, a facilitação do comércio. Então, por exemplo, padronização de processos nas aduanas, redução dos tempos que as mercadorias fiquem nos portos. Então, são temas ligados à facilitação do comércio que ninguém, em princípio, é contra. Outro tema da 11ª Conferência Ministerial da OMC é a regulamentação do comércio eletrônico. Ele já responde por 23% do total de bens e serviços comercializados no mundo. Investimentos, compras governamentais e acesso a mercados também estão entre os assuntos do encontro, que ainda deve reforçar o compromisso dos países com as regras internacionais. O que se espera é que haja uma convergência por parte dos países-membros, no sentido de se avançar na direção, um, se avançar na direção do desenho e do cumprimento dessas disciplinas, e dois, do fortalecimento da OMC enquanto instituição disciplinadora. Para o representante do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia sejam finalmente concluídas. Foi feita a troca de ofertas melhoradas. Nesse momento, nós estamos, portanto, analisando, nós, em conjunto com os outros ministérios, o MEDIC, MAPA, etc., analisando a oferta europeia para saber se ela é adequada. Os europeus, por sua vez, estão fazendo o mesmo em relação à oferta do Mercosul. Portanto, os ministros em Buenos Aires vão discutir esse tema de como completar as ofertas e, eventualmente, instruirão seus negociadores aí mesmo em Buenos Aires a discutirem esse assunto. E a nossa expectativa é que seja possível, em Buenos Aires, fazer o anúncio político da conclusão das negociações.